Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo do Sonho Estarô. Vamos agora, leitura atemporal para o signo de aquário. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Vejam também na playlist do canal as leituras anteriores do signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo do Sonho Estarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. O arcano maior de vocês para a abertura de portais é o mago. Manifestação. Algo aqui que começa a acontecer. Manifestar. Vocês cocriam, criam. Algo começa. Inicia na vida de vocês. Paciência. Tenham paciência, porque nada é na nossa hora. Ter a paciência, ter a paciência para que algo aconteça, ter tido a paciência para que algo acontecesse. Fala da paciência durante o acontecimento. A harmonia. Que fala de equilíbrio, de harmonia, de ter paciência também. Além, né, de ouvir, para depois falar, né, saber escutar. Mas fala muito da harmonia das coisas estarem no seu lugar. Harmônica, né. É paz, gente. Eu falo que a harmonia é paz, né. Aquário. Deixa eu cortar, senão começa a cair. Quatro de copas. Tem algo aqui. Ó. Quatro de copas, ele fala de desmotivação, tá? De chateação, mas fala de insatisfação. Vocês insatisfeitos, eu não sei se com o trabalho, com, na situação amorosa, romântica, se é em casa, família, não sei. Tem alguma situação aqui que deixa vocês insatisfeitos. Para algumas pessoas, a mensagem é, vocês talvez estejam olhando demais para uma situação, não esteja vendo o que está ao seu redor. Tá? Aquário. Quatro de ouros, ó. Que fala do desapegar, do soltar. Do abrir mão. O que mais? Seis de copas. Fala de algo do passado. Para muitos. É não abrir mão de algo do passado. É do passado, né. Vamos ver. Aquário. A imperatriz. A imperatriz, ela fala, é lógico, né. Imperadora e imperatriz falam do poder, né. Do, da liderança, do comandar, do controle de uma situação. Vamos abrir mais para a gente tentar entender melhor. Aquário. Porque a imperatriz, ela é a mãe, tá? Aqui, nesse deck, ela está com as crianças já no colo. Tá vendo? Ela sempre está grávida. Aqui, ela já está, as crianças já nasceram. Ela já está com a vida dela, já. Com as crianças e tudo mais. Porque a imperatriz é a mãe, tá? Fala da pessoa que cuida. Cavaleiro de espadas. Fala da pressa. Ou de ir atrás. Cinco de espadas. De ir atrás de algo. De falar, de dizer. Algo que eu acho que está engasgado. Aquário. Seis de ouros. A morte. O mago. Tá aqui, ó. Ele de novo. Algo que vocês precisam iniciar mesmo aqui. Eu já vou falar, tá? Que tinha antes aqui. Que tem antes, né? Tinha, não tem. Pagem de paus. Rainha de copas. Fala do equilíbrio. Olha, tem alguma coisa aqui. Não sei o que é do seu passado. Ou se é alguém, tá? Gente, não sei que situação que é. Se é amorosa, se é família, se é uma amizade, se é trabalho. O que é, tá? É que tem alguém aqui, tá? Do seu passado. Não sei se... Pode ser uma avó, uma mãe, uma tia. Pode ser uma mulher, tá? De fato. É... Mas eu não sei. Tem alguma situação com alguém aqui que precisa... Não é nem ser esclarecida, tá? É que precisa acabar mesmo, tá? Resolver. Ser resolvida. Porque é algo aqui que sabe quando tá entalado, engasgado. Precisa ser dito. Não sei se é... É... Falta de apoio, de ajuda, de... Reciprocidade, de... Alguém não tava ali do seu lado em algum momento, eu não sei. Em alguma situação, alguém que não colaborou. E aqui algo precisa ser resolvido, sabe? Vocês precisam falar. Não é conversar. Vocês precisam falar realmente, sabe? Tem muita coisa engasgada mesmo. E aqui vocês precisam acabar com essa situação. Né? Entre você e essa pessoa. Deve ser algum desentendimento que vocês tiveram com alguém. Tá? E precisa chegar ao fim. Pra você ter pai, gente. A leitura pode estar espelhada. Pode, por que não? Alguém pode vir conversar com vocês. De repente vocês fizeram algo. Gente, ninguém é lecrim não, né? Todo mundo tem defeito, tem erro, tem lado sombra. Não é só o outro que faz contra a gente também, não. E aqui mostra a atitude, tá? É... Isso acontecendo. Vai acontecer. De vocês... Esclarecerem aqui. Falarem. Sair esse engasgo aí. Né? O nó da garganta. Nossa, claro. Pra vocês... Vocês precisam ter paz, ó. E seguir em frente. Pra poder seguir em frente. Por isso é que eu abri mão. Alguém precisa dar o braço a torcer, né? Pagem de ouro. Seguir um novo caminho. E seguir em frente mesmo. Ó, a sacerdotisa. A revelação. É o desengasgar. Eu pôr pra fora, né? As coisas que precisam ser ditas. Não é nem esclarecida. É ser dita mesmo. Revelada. A verdade precisa ser mostrada aqui. De repente foi mal entendido até. Não sei. Por causa de fofoca. Vai saber. Aquário. Ó, o hierofante. Tudo fica as claras mesmo. Tem uma clareza aqui. Sete de ouros. Que fala da paciência de esperar. Rainha de ouros. Sabe aquele negócio? Eu não sei se é entre vocês e uma mulher. Não sei. Gente, vocês podem ser uma mulher. Essa outra mulher pode ser sua mãe, sua tia, sua avó, sua irmã. Enfim, alguém, gente. Tá? Tem um desentendimento aqui. Pode ter ocorrido por causa de fofoca. Ok? Pode. Alguém tem que abrir mão. Ponto. Dá o braço a torcer. Ponto. Pra acabar com essa situação que foi que tá chato. Precisa revelar. Precisa falar. Precisa ser mostrado. Vocês precisam se entender aí. Sabe? Tá um esperando o outro aqui ou a outra pra vir falar. Alguém tem que tomar até a iniciativa aí de agir, né? De fazer. E eu acho que é muito por causa de fofoca. Por causa de fofoca. É um negócio que às vezes não deixa nem vocês dormirem. Vocês ficam remoendo aí, ó. Mensagem, comunicação. Assim, sabe de verdade o que eu sinto, Aquário? Muita gente acha que pode vir no comentário e falar. Ah, essa pessoa realmente foi uma sacana comigo e tal. Mas de repente aqui, aqui assim, eu sinto, tá? Pra alguns de vocês. Ah, é assim, uma relação com essa outra pessoa é assim, forte. Por isso que eu falo que pode ser tia, mãe, vó, enfim, o vô, pai, o que seja. Mas aqui, vocês têm uma conexão, conexão, uma relação boa. Só que por causa de uma fofoca, eu acho que tudo virou do avesso, tá? Ó, alguém tá esperando o outro ou a outra vir aqui pra, né? Ai, pedir desculpa, vir. Gente, alguém tem que tomar a iniciativa. E de fazer, e de ir lá e encerrar essa picuinha, essa briga entre vocês. Ó. Alguém tem que tomar a atitude de ir lá e fazer. De sair do lugarzinho, sabe? E falar, não, eu vou lá, vou resolver. Vou colocar tudo em pratos limpos, ó. Foi uma fofoca. Vocês precisam analisar direito, ver direitinho os detalhes aí. Devem estar tirando conclusões precipitadas, ó. Sabe aquele negócio, alguém fez realmente pra, pra abalar, né? A relação, a separação, ó. A distância entre você e essa outra pessoa. E aqui fala da ligação de vocês. Tô falando, Aquário. Não foi nenhum mal entendido. Vocês tomaram a conclusão precipitada, a pessoa também, não sei. Alguém tem que dar o braço a torcer aqui. Vocês precisam conversar. Se resolver com essa pessoa. Gente, não é só, pelo amor de Deus, situação romântica, casal. Vocês e uma outra pessoa. Não sei quem, tá? Tem uma fofoca, uma... Enfim. Alguém armou aqui e fofocou bem fofocada aqui. Que fez vocês se distanciarem. Só que não é bem assim, não. O buraco é mais embaixo. Vocês têm que colocar todas claras. Tem que trazer a verdade, falar mesmo, dar o braço a torcer. Porque não é pra ser, sabe? Vocês têm uma conexão com essa pessoa aqui, uma ligação. Não é pra ficar assim. Resolve, tá? Aquário, espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Pronto. 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 Pronto.